A terra em que nós vivemos era deles, mas eles já não são encontrados em grande número por aqui. E quando aparecem, muitos de nós temos a sensação de que são apenas visitantes. Eu estou falando dos povos indígenas que esta semana marcaram presença em Verginha através da tribo Pataxós. Rosto e corpos pintados. O cocar sobre a cabeça é imponente e estampa penas coloridas. Anéis e colares feitos de sementes e cascas de madeira da floresta e as tradicionais saias de junco ou outros ramos naturais marcam as vestimentas dos Pataxós. Por onde passam, levam cultura, como nesta visita à Verginha no sul de Minas. No calçadão da Venceslau Brás, área comercial da cidade, demonstraram dança e o artesanato característico deste povo indígena. O nosso artesanato sempre foi de grande importância, sim, porque é uma forma de passar o nosso conhecimento, primeiramente, para nossas crianças. Porque nosso trabalho, principalmente alguns colares que eu tenho aqui como semente, esse trabalho, a maioria, alguns são feitos por nossas crianças a partir de 5 a 6 anos de idade. Que é onde elas começam a aprender esse conhecimento com as mães e com os pais. Aí, essas crianças, elas participam de toda a ocasião de fazer o artesanato. Desde catar a semente na floresta, onde elas estão tendo, qual é a diferença das árvores, certa, para pegar a semente, que dá para fazer. E a montagem do colar. Então, o nosso artesanato é uma forma de conhecimento, é uma forma de aprender esse conhecimento que já foi passado para mim, pela minha mãe. Então, o que veio de muitas gerações, é uma coisa bem tradicional nossa. Foi passado, é um conhecimento que viaja no tempo e sempre passando para as nossas crianças, que vai levar isso por mais tempo e mais tempo ainda. E, além disso, é uma forma de renda para vocês hoje em dia, né? É, sim, sim. Aí, hoje em dia, a gente já fabricamos nosso trabalho, nosso artesanato, para a gente estar trazendo para cá e para fora. Que, normalmente, assim, não é bem uma venda. Na verdade, se você for pensar, é uma troca, né? Porque você, ao comprar esse artesanato, você está comprando um produto com consumo positivo. Porque você sabe de onde veio esse trabalho, que tem todo um conteúdo, que tem cultura, que tem tradição, né? O artesanato, além de reunir utilitários para casa e pessoas, como as baixelas, copos e pentes de madeira, o material destinado à medicina e à curanderia, como as pomadas de cobaíba, óleo de menta e resinas naturais, prometem a cura dos males do corpo. Esse conhecimento, hoje, da nossa aldeia sobre a medicina natural, das plantas, das ervas e das raízes, é dos nossos pajés. Então, é através dele que a gente traz esse produto para cá com conhecimento. E cada pessoa que usa ou que vai usar o nosso produto, a gente fala do jeito que ele passa para a gente, né? Como tem que tomar, para que serve. Então, a gente já traz esses produtos, que é para dores, para inflamação, infecção. E a gente tem nesse trabalho, junto com o artesanato que a gente traz da nossa cidade de Porto Seguro. Bom, na cultura do pataxó, o apito é utilizado para várias coisas. Para caça, o ritual espiritual, para comunicação. E, hoje em dia, o celular é que está assumindo essa função, devido até à modernidade. O apito não deixou de ser usado pela sua cultura, mas o celular ajuda bem, né? Sim, sim. As nossas raízes estão sempre vivas, né? Na verdade, elas vêm em primeiro lugar. E a questão do conhecimento cá de fora é fundamental para a gente estar nos comunicando, né? Nos mostrando, mostrando nossa cultura também. E para que as pessoas cá de fora possam ter esse acesso também, né? A gente ter essa confraternização também, sim. Agora, a ideia do apito é uma forma de conhecimento, né? Que os seus ancestrais adentravam ali a selva, a floresta, para conhecer o que estava em torno, né? Sim, sim. Normalmente, quando os velhos, né? Nossos pajés, saíam para a floresta, ficavam algumas semanas ou meses, né? Eles levavam esses instrumentos, os apitos, que assim, limitando o barulho dos pássaros, os pássaros chegavam até perto, né? Começavam a cantar. E ali ele estava tendo criatividade, através do cântico dos pássaros, para fazer novos cânticos na aldeia, para fazer novos rituais, né? Então, a floresta, para a gente, é a nossa escola, né? É a nossa fonte de conhecimento, é o mundo sagrado. Então, esses instrumentos também são uma forma de homenagear a floresta, né? De agradecer também. E assim, passar para nossas crianças, que nossas crianças é o nosso maior orgulho, porque elas é que carregam esse conhecimento, é que vão levar para as futuras gerações, né? E vão nos representar. Desde a colonização portuguesa, de uma população estimada em 6 milhões de índios, restaram apenas 13 mil pataxós, que hoje vivem em 36 aldeias, em Porto Seguro, extremo sul da Bahia, no nordeste do Brasil. Em Minas, também existem aldeias de pataxós, que resistem às mudanças da modernidade e ao preconceito. Ainda bem que hoje, no estado de Minas Gerais, a receptividade do mineiro, e o calor, a maneira de nos receber, nos fortalece mais ainda, porque eles recebem a gente bem aqui. E valorizam a nossa arte, principalmente o nosso artesanato. Junto com as secretarias, eles dão suporte mais ainda, por mais que a gente tenha a lei de poder expor nosso artesanato em qualquer lugar. E aí, com isso, tem mais segurança, gente. E o preconceito em Minas Gerais, aqui, com certeza, é bem pouco. Traduzindo agora no português, no meu dialeto, que é o Pachorran, disse aqui, obrigado, povo de Vagina, pelo carinho, pelo amor, pelo povo Pachor, pela receptividade, que foi maravilhosa. Que Deus abençoe todos vocês aqui de Vagina, gratidão, felicidade para todos. Aqui no sul de Minas, os povos indígenas estão presentes através da tribo Cucurucariri, que originariamente moravam em Alagoas. A vinda para a região ocorreu em 1998, quando receberam a propriedade de terras no município de Caldas, localizado a cerca de 200 quilômetros de Vagina, próximo a Poços de Caldas.